Miami Store de volta aqui no Circuito Fechado, como todo mundo já sabe, uma das maiores e melhores lojas de departamentos do Brasil. Nós estamos agora na área de tecnologia, onde você encontra os principais lançamentos em tablets, smartphones, computadores, notebooks e claro, TVs. As principais TVs de todo o mercado mundial você encontra aqui, inclusive você pode conhecer de perto com exclusividade a maior TV do Brasil. São 98 polegadas de tela Ultra HD, que realmente é uma experiência cinematográfica e também as incríveis TVs curvas, que são realmente um sonho de consumo para todos nós. Tem a linha completa de notebooks Lenovo, Samsung e Asus, praticidade para trabalhar, estudar e até mesmo jogar, para aquela moçada que gosta de games. E todo mundo sabe, a Miami tem um atendimento personalizado para inclusive avaliar qual aparelho é mais adequado para você, sua casa e sua família. Você pode passar inclusive aqui para configurar o seu smartphone e já sair falando com toda a tranquilidade. E já que está chegando o Natal, tem o lançamento de smartphones da Samsung, o Samsung Galaxy Note 5, que vem com caneta S Pen e também tem o Samsung Galaxy S6. Duas grandes novidades da Samsung para vocês. E para quem quer um notebook, está aí uma dica legal, notebook Yoga 500. Para quem está sempre em movimento, é dois em um notebook e tablet ao mesmo tempo, da Lenovo. Lembrando que você pode pagar os produtos em até 10 vezes sem juros, com toda a tranquilidade, que na verdade é uma grande vantagem financeira. Lembrando que a Miami fica aberta todos os dias, de segunda a domingo, passa por aqui. Se você eventualmente ganhar um presente da Miami, você pode trocar em qualquer departamento, apartamento de esportes, de moda, de perfumaria, enfim, todos os departamentos à disposição. Então, não se esqueçam, Miami Store, há 22 anos, a maior loja de departamentos de Campinas e uma das maiores do Brasil.